Salve rapaziada, meu canal vai se trazendo pra vocês mais um vídeo da coleciona brinquedos Agora vou mostrar a loja, tem bastante brinquedo, bastante action figure, olha o tanto de Ben 10 Olha o Omnitrix, quem for fã do Ben 10 vai se dar bem Super Mario tem também, Power Rangers Retro da Hasbro Esses Power Rangers é da minha infância, a Hasbro relançou agora, pô da hora Pra quem for fã do Power Rangers que nem eu assim, eu curto, vou colecionar mais Ben 10 Olha o tanto de Ben 10, Super Mario, tem Super Mario, olha esse kit do Super Mario que da hora Porém esse kit é muito caro, mas é legal, quem gosta né, quem for desembolsar os clientes estão ali, parabéns Olha os Pokémon que eu sou fã, curto bastante, tem mais figuras da DC Comics, Batman, Superman ali, aquelas ali do meio ali é de nove centímetros Mais DC Comics, olha o Batman, Batmóvel de controle remoto, Superman, tem bastante figura, interessante É legal a loja, dá pra você levar seu filho e dá pra você comprar o que você quer, que tem os action figure também, a luva do Thanos ali, a luva do Infinite É de brinquedo, mas dá pra pôr na coleção, até que é bem feita Porém é carinha viu, não é barato não A máscara do Batman, olha esse Batmóvel aí, show de bola Tem o Batmóvel do filme e o Batman pequenininho Tá 550 se eu não me engano essa dele Olha aí, Batman de controle remoto, mais Marvel Agora já estamos na parte do action figure, a parte que eu mais gosto Eu coleciono, olha o tanto de Naruto Shikuden Anime Heroes Bandai Tem quase todas as figuras lançadas até o momento Aí eu virei aí, bastante He-Man Quem for fã do He-Man, vai adorar essa loja Tem muita coisa do He-Man Meu irmão tava comigo nesse dia Ele levou a loja inteira, ele é fã do He-Man Ele comprou bastante coisa do He-Man Olha que da hora Olha os Revelations Que é tipo action figure da Bandai, né Nossa, show de bola Aí tem a parte dos Tokusatsu, Ultraman Alguns Kamen Rider, Dyleon Evangelion Tokusatsu tem até que bastante coisa Pensei que não ia ter nada Gudan Gudan não pode faltar, né Aí tem umas figuras da Disney, né Diferenciada aí Aí, ó Tokusatsu A parte dos Otaku ali, ó Anime Olha aí, o Yugi que da hora Olha esse Oliver Tsubasa que muito louco Esses Yugi, esse Tsubasa é muito louco Sailor Moon, né Também não pode faltar Quase todas as lojas tem Tem Dr. Stone Tem One Piece Até que tá razoável a parte Otaku Que é uma parte que eu gosto bastante, né Pra quem é colecionador Aí não pode faltar também, óbvio, né Dragon Ball Olha o tanto de SH do Dragon Ball É até aquele Jiren Que ele Jiren você não acha fácil não, viu Agora esse Goku Black você acha Esses aí, o Tenshihan Mas esse Jiren aí você não acha muito não Olha aí Dragon Ball de novo Bastante Dragon Ball Olha aí Olha o tanto de estátua de Dragon Ball Agora vem uma parte que eu achei da hora Que é a parte do terror Olha esse Jason Warriors Que muito louco Bastante, ó Olha o Freddy Krueger Olha o Homelander Capitão Pátria Luz Estrela O The Boys Ó Taça Fantasma Que da hora Nossa, tem coisa da hora aí, viu Essa é a parte de cima Aí virou Cavaleiros do Zodíaco Também não pode faltar Que é o Slot Myth Nossa, tava tudo acima de mil reais Muito Caro Olha lá Tem o Radar do Dragão ali também Da Bandai Aquele Radar do Dragão Tá encalhado em qualquer loja Que você for Você vai achar Da Bandai Muita gente não tá comprando Aí tem o Falcon Que era da minha época Eu falei Nossa, olha o Falcon Vou filmar Falcon Da minha época Da estrela Da hora Quem é dos anos 90 Aí vai lembrar Aí tem esses Batman 66 Que eu achei interessante A embalagem Que da hora É igual do seriado Tem até os desenhos Do Paul Aí tem esse O Spawn do Mortal Kombat Marvel Legends Tem bastante também Tem bastante McFarlane Porém não deu pra filmar Onde ele tava Tava cheio de gente Eu achei essa parte Dos carrinhos Da hora A Kombi Vários carrinhos Aí tem o Mach 5 Tem o carro do Corredor X Speed Racer Da hora, né Agora essas figuras Do SH da banda Esse Falcon é muito louco Thanos Hulk Bastante coisa Interessante Porém tava muito caro Essas paradas aí Muito caro Tem lugar que é mais barato Coleciona brinquedos Algumas coisas são boas E outras coisas são caras Mas é show Aqui foram as minhas Aquisições finais Que foi o Power Rangers Mike Inworth O que vira a cabeça E eu comprei Cards Cards Também Galera Então é isso Espero que tenham gostado É nóis Tamo junto Se inscreva Falou Tchau 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 Tchau